Eu já tinha desfilado com a Mangueira no ano do Drummond, Drummond era o tema, e eu tinha sido campeão. Então eu guardava isso como um troféu particular, um orgulho muito grande de ser campeão pela Mangueira. E quando eles me convidaram para ser eu, o tema, eu falei, pô, é uma responsabilidade danada. Desde então, sempre que eu vou lá, sou muito bem tratado e virei uma espécie de um funcionário da Mangueira, porque a Mangueira todo ano tem um show que ela faz para arrecadar fundos, para o próprio desfile. E aí eles já ligam para mim todo ano. Olha, tem anos que eu não estou fazendo show, porque eu estou escrevendo livro, porque eu estou fazendo aquilo, isso, aquilo e tal, mas o show é um compromisso fixo. Todo ano eu faço parte do elenco da Mangueira, eu sou da Mangueira. Oh, ia, 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 é a Mangueira fazendo fogo safar. Oh, ia, ia, oh, ia, ia, vem para a menina, vem, 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 vem e vem, 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 vem. Oh, ia, ia, oh, ia, é a Mangueira fazendo fogo safar. Oh, ia, ia, permanecer. Escontrando na bebida E com amor tanto sabia Que é de uma de vez e casa que eu quero viver Faz toda galera balançar Hoje o samba saiu pra falar de você Grande chino, meu mirado E não se apontaria o falso aberto Grande escola que pegando seu recado É o chico das artes O gênio, o reta do rato Poelho, a vida do mal Criado cinema Balançar física, gariota da gema É o chico das artes O gênio, o reta do rato Poelho, a vida do mal Criado cinema Balançar física, gaiota da gema Marcando feio de tatuagem A voz do seu violão Chico, abraça a verdade Vou te gritar, vou te abençando Meu luz, o seu nome na história A luz que ficou na memória E hoje o seu canto de fé Vai voar criando com muito axé E hoje o seu canto de fé Vai voar criando com muito axé Oi, 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 oi É a Mangueira fazendo o Vogo ochia Oh, oi, 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 oi Vem carina, vem meu C nei deus filha Oh, oi, 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 oi É a Mangueira fazendo o Vogo samba Um dia em que a Mangueira ganhou, aí eu fui lá ao Palácio de Samba, lotado, as pessoas lá comemorando e tal, aí o pessoal me chamou, aí eu fui lá no microfone e falei pra eles, a partir de amanhã a Mangueira vai tá, vai tá, vai começar a pensar já no próximo enredo, vai ser que eu não vou ser mais nada, agora pra mim, e é a verdade, falei, a partir de agora eu vou ser o Chico Buarque da Mangueira, e é impressionante o que durante muito tempo e até hoje, muita gente assim, eu andando na rua, ô Chico Buarque da Mangueira, ô da Mangueira, da Mangueira, virou uma, entrou, começou a fazer parte do meu nome, enfim, da minha história certamente, esse desfile da Mangueira. Música 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 Música